e tudo bom pessoal hoje nós vamos gravar aqui cenário novo que eu coloquei mesinha de mármore aqui para ficar mais chique mais bonitinho eu vou tentar começar algumas aulas aqui sobre diversos temas para vocês vou usar a lousa eletrônica meu notebook novo já deve estar chegando aqui porque o que eu tenho já tá conectado no meu computador então eu não quero misturar as coisas mas acho que vai ficar bem legal que a gente vai conseguir usar a white board e a gente vai conseguir também trazer bastante coisa aqui desse cenário para vocês então eu tenho aqui hoje além do meu escritório eu tenho também o escritório do estúdio a outra parte ali verde que a a nossa rei ter querida na semana passada disse que ela o verde confunde a vista dela mas aqui agora também nós vamos fazer eu quero fazer aqui o primeiro vídeo de haters porque eu vou começar a partir da próxima eu vou tentar trazer os textos aqui que as pessoas escrevem aqui para vocês irem vendo a foto dos rei ter já que hoje o vídeo de rei ter para vocês irem vendo aqui os comentários e as fotos que eles colocam aí nos comentários para a gente tá bom então vamos lá a primeira de hoje é osvaldo funilaria me só os carros que foram detonados mas é uma mica empresa olha eu trabalho com funilaria desde 2020 tenho grande experiência nesse ramo não osvaldo grande experiência você não tem talvez você tenha um pouco de experiência porque são quatro anos só né a gente está em 2024 você começou em 2020 um miserável é um miserável tenho muitos amigos nos Estados Unidos e eles sempre falam que não tem trabalho para funileiro nos Estados Unidos porque os americanos não consertam seus carros osvaldo vamos consertar a primeira palavra conserta que você escreveu com c e aí nós estamos falando de conserto de música né não consertam seus carros usam até acabar não tem interesse de ir para esse país na verdade não é bem assim né você vê o contrário eu vejo que as pessoas vão tentando arrumar os carros até o máximo possível para quando eles colocarem ali nos nos nas áreas de junk eles realmente descartam o carro é descarte do descarte do descarte do descarte então eles vão arrumando sim viu osvaldo se os seus amigos falaram isso para você é porque talvez você não tem muita experiência e justamente por não ter muita experiência eles não querem que você vem aqui queimar o mercado então eles estão te enganando viu eles estão falando coisa você não vir para cá osvaldo presta atenção nesses amigos aí agora eu entendi agora eu saquei agora todas as peças se encaixaram marcia rsp alguém sabe dizer o nome desse babaca que está falando aqui bom esse babaca que está falando aí pode ser marcia não sei como ainda tem mulher que dá ouvido para homem que fala ganhou um trabalho ainda não nossa mulher quer dar ouvido para homem mudo essa raça tinha que ser instinta nossa instinta da terra viu homem não vale nada devia sumir do mundo tudo vaga tracinho bundo o que é um vaga tracinho bundo ela escreveu na mesma frase que vaga tracinho bundo ela não separou para outra linha tá na mesma linha vaga tracinho bundo canal inútil graças a deus me separei há 18 anos e nunca mais vi homem na vida nossa senhora você não viu nem na rua marcia eu acho que esse seu ex-marido deu umas aprontadas com você em marcia eu acho que eu acho que aqui é mais um caso de você procurar um psicólogo bom aí uma psicóloga top para dar uma uma ajustada nesse teu emocional aí que você criou um trauma nesse nesse nessa sua vida esse cara do vídeo é um babaca que devia sumir também é fácil eu sumir é só você colocar aí clicar na setinha aqui em cima no seu monitor aí ó faz de conta que você é seu monitor toma tem um xizinho aqui tá vendo você clica nele eu desapareço sem homem teria mais espaço para nós mulheres nesse mundo de m nossa marcia eu vou te dizer eu vou te dizer que você tá querendo eu eu de certa forma até concordo com você né porque a gente primeiro o que deve ter de homem que encontra com você bom se bem que você disse que há 18 anos você nunca viu nenhum homem na sua vida né onde será que você tá morando marcia ah mas vamos lá vou ler de novo aqui porque eu até eu fiquei indignado com essa marcia aqui alguém sabe me dizer o nome deste babaca que está falando aqui aqui quer dizer aí né que você escreveu aqui né então imagino que seja aí que chapada até com essa porcaria tão forte que é não sei como ainda tem mulher que dá ouvido para homem que fala só poderia dar ouvido para homem que fala porque quem não fala não daria ouvidos né essa raça tinha que ser instinta instinta da terra terra com t minúsculo também tá viu homem não vale nada devia de sumir devia de sumir do mundo devia de sumir do mundo nossa senhora tudo vaga tracinho bundo canalha inútil graças a deus me separei há 18 anos e nunca mais vi homem na vida esse cara do vídeo é um babaca que devia de sumir também sem homem teria mais espaço para nós mulheres sim teria muito espaço porque sem homem você não conseguiria nem se reproduzir minha querida marcia que na verdade com esse problema psiquiátrico que você tem era melhor mesmo você não se reproduzir porque senão essa criança vai nascer com tanto trauma na vida que eu tenho dó dela né nós teremos não uma louca no mundo nós teremos dois talvez três se é que alguém vai ter coragem de sair com você marcia eu ia mal procura um psiquiatra solana poesias lice nossa solana poesias lice lite lice eu acho que é lice ufa cara tu é burro ou só faz de conta que é você não enxerga que tudo aí nesse país nossa país ela escreveu com z você não enxerga que tudo aí nesse país é manipulado para de viver nessa matrix e abre teu olho tá aberto meu olho até de óculos pra enxergar melhor eua é país agora ela escreveu certo agora ela escreveu país certo de escravo e tudo em volta é irreal não existe nossa nada existe você entendeu véio você está manipulado pelo sistema e eles querem controlar o mundo eles quem ô solana eu sempre fico curioso que as pessoas dizem não eles não querem que você saiba eles não querem que você descubra eles estão enganando eles quem solana pelo amor de deus não interessa não existe moeda não existe fronteira porque eles controlam tudo nossa meu deus do céu eles são realmente muito top não existe moeda não a gente compra dinheiro a gente compra coisas com o que ô ô ô ô minha cara solana não existe fronteira não tenta chegar aqui na divisa aqui dos estados unidos não essa fronteira é tudo uma matrix eu estou entrando eu quero que você se dane tenta fazer isso aqui ô ô solana não você tem que se libertar e sair dessa malha de controle deles deles quem solana pelo amor de deus não sei a única saída de tirar o controle deles é o bitcoin ah eu sou a redpill eu juro que ela escreveu isso eu sou a redpill você é uma uma dessas pessoas que trabalham com bitcoin vendem bitcoin às vezes trabalham em umas pirâmides não é verdade e aí você está querendo criar uma teoria de conspiração mundial onde eles que nós não sabemos quem são eles querem controlar tudo tudo é irreal a única coisa real é o bitcoin que na verdade eu nunca vi um bitcoin porque ele sim é irreal ele é uma 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 segmentação ali eletrônica se é que pode se dizer assim né de algo que só existe no mundo da internet você não consegue tocar no bitcoin fisicamente é curioso isso aqui mas legal legal seu ponto de vista psiquiatras sigam meu canal marcos pitoco 15 olha o marquinho pitoco mano estou sem trampo desde 2018 e tu podia p.u.di.a me ajudar né não sei como pitoco eu já fiz várias coisa coisa e consigo ir para o zeua para fazer qualquer coisa tenho 39 anos minha mulher minha mulher é cozinheira tenho 6 6 filhos pitoco você não é bom de trabalho mas você é bom de fazer filho hein tenho 6 filhos e quero que eles estudem aí porque aí as escolas ela é de graça é de graça e é pública e é grátis o pitoco vou falar uma coisa para você geralmente o que é de graça também é grátis eu não sabia tá foi meio meio repetitivo aqui de graça pública e de grátis sei lá eu vi um vídeo V-I-D-I-O mostrando que 50 dólar compra a compra compra a compra compra a compra da semana aí pitoco eu acho que eu acho que você tá você tá meio fora da realidade 50 dólares você muitas vezes não faz a compra do dia imagina pra 8 pessoas você e sua esposa e mais 6 filhos 50 dólares não vai dar o almoço pitoco estão falando besteira pra você você tá vendo muito vídeo V-I-D-I-O errado aí tá você tá se enganando pitoco você vai chegar aqui a coisa é diferente mano ajuda a gente a se livrar desse lula maluco a se livrar marcos pitoco 15 eu acho que você deveria deveria primeiro rever essa questão da reprodução né vamos dar um tempo né vamos vamos sei lá vamos dar uma segurada nessa questão aí brincou com a pessoa errada porque se você tá desempregado desde 2018 nós estamos falando em 6 anos desempregado 1 ano pra cada filho se você ficar mais 1 ano desempregado vão ser 7 filhos você tá aproveitando esse tempo em casa pra fazer filho pitoco não tá legal essa tua história cara e aí você vai falar mal do Lula ainda não pitoco 5 Juliette Silva e Silva nossa Silva e Silva quem que se chama Silva e Silva quem se casou com um primo por exemplo o José da Silva se casou com a Maria da Silva e se chama teve um filho chamado Juliette Silva da Silva legal sou filha de franceses e moro em Osasco putz caramba e o Juliette seus pais saíram de Paris e foram pra Osasco não nada contra Osasco só tô falando que é longe pra caramba tenho muitas críticas ao Brasil mas como não me considero brasileira caramba se você é filha de franceses você não é francesa então você é brasileira imagino né e não é uma questão de se considerar é uma questão de ser né você pode se considerar um beija-flor se você quiser mas você vai continuar sendo uma mulher mas vamos lá tenho muitas críticas ao Brasil mas como não me considero brasileira vou me poupar do estresse que estresse mas vou te dizer que não vou com a tua cara porque você não entende nada do sangue francês e critica o presidente Macron tá na boca tá na boca calem a boca caramba eu sou advogado não sou não sou biólogo não sou médico não tem que entender de sangue eu tenho que entender de direito moça muito menos de sangue francês eu nunca vi um sangue francês na minha frente fluindo assim não sei nem se tem outra cor não sei ele é um homem digno leal ao país e ama seu povo a gente tem visto ultimamente que ele ama mesmo então fica quietinho aí seu babaca irrustido i-r-r-u-s-t-i-d-o o que que seria um irrustido seu babaca irrustido e deixe o Macron em paz nós temos aqui inclusive haters que são apaixonados pelo Macron olha só agora já achei mais um presidente pra eu descer a lenha e deixar as pessoas apaixonadas por política cada vez mais revoltadas por política não política legal politico Sibeli Moreira eu falo Sibeli porque é C-Y-B-E-L-L-I Moreira Dani olha lá já é chegada a Cici já é já é parceira Dani no carnaval de 2022 eu conheci um americano chamado Fred aqui na minha cidade ficamos juntos por duas noites se é que você me entende capivara RS 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 hum Sibeli Sibeli safadinha essa Sibeli hein e hoje tem um filho de dois anos ah falei que era safadinha ficou duas noites e já engravidou eu mandei mensagem para o Fred em janeiro do ano passado dizendo que ele era o pai da criança e ele me bloqueou eu sei que ele mora no estado de Boston na verdade querida Sibeli Boston então não é um estado tá a gente pode diminuir olha que coisa positiva você estava querendo procurar o Fred num estado só precisa procurar numa cidade não é tão pequena quanto você possa imaginar mas já é já é alguma coisa para você achar o pai do seu filho mas não sei o sobrenome dele olha só Fred Sibeli Sibeli você sai com um americano que você conheceu naquele dia no carnaval passa duas noites com o cara você a única coisa que você sabe dele é o primeiro nome e a cidade em que ele mora que você achava que era estado inclusive ô Sibeli precisamos controlar melhor esse negócio aí tá muito solta essa corda como posso pedir pensão em dólar para ele obrigada de nada Sibeli eu não tenho a menor ideia eu acho que você pode procurar aí talvez não sei um detetive começando por aí para saber onde mora esse nosso querido Fred para que você possa localizá-lo aí você vai entrar com o processo para citá-lo para que ele possa de repente aí fazer um exame de paternidade eu acho que ele ele vai querer fazer tá Sibeli para ter certeza já que foi carnaval oba-oba loucura e craque com tequila né piração total então assim eu acho que você poderia começar dando uma controlada nessa história dá uma segurada tenta não 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 se animar tanto assim no carnaval e depois eu acho que você pode contratar um detetive para saber quem é o Fred porque vai ser muito difícil achar uma pessoa sem você saber o sobrenome dele sem ter outros dados dele sem ter nenhuma informação dele e o cara ainda te bloqueou né de repente aí você tentar uma outra pessoa entrar em contato com ele pelo telefone dele e falar querido Fred Sibeli está com uma criança de dois anos pobre criança né precisamos achar o pai dessa criança se você é Fred e está assistindo esse vídeo deixe aqui o seu endereço Fred para ajudar a nossa querida Sibeli bom pessoal é isso aí vocês pensam às vezes que a gente que a gente a nossa vida que é fácil que as mensagens que a gente recebe são coisas corriqueiras e muitas vezes relacionadas ao que a gente faz não são e eu tento trazer esse vídeo aqui para vocês se divertirem tá obviamente a gente faz brincadeira com as pessoas porque a gente tenta levar isso na esportiva grande abraço a todos bom final de semana fiquem com Deus obrigado obrigado